A água na fonte, o balanço em sisal Floresneiras por sobre a cancela O fruto no pé, a flor do colorau Madrigal entorado a capela Por um João de Barro, um canário, um pardal Que é real, não olho sobre tela Por um João de Barro, um canário, um pardal Que é real, não olho sobre tela Por um João de Barro, um canário, um pardal Que é real, não olho sobre tela